É isso aí pessoal, sábado 15 de novembro de 2014, esse aqui é o sopé do morro da Asa Delta, do morro Voturuá. E aqui temos as obras do VLT, bem pertinho do morro, onde era a antiga estrada de ferro Sorocabana. Notem que aqui é a praia do Itararé, lá adiante vocês conseguem ver os prédios da Ilha Porchat lá no fundo, tem aquele posto de gasolina que fica ali no meio da pista da Avenida Padre Manuel da Nóbrega, e os prédios, aqueles prédios que ficam. E o VLT vai, como acontecia com a estrada de ferro Sorocabana, ele vai exatamente fazer o mesmo trajeto. E aqui temos uma estação, entre o prédio, nessa rua aqui, onde tem prédios também, né, é pertinho do morro. E o VLT vai seguindo em frente. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver aqui, esse trecho aqui em São Vicente, em Itararé, vocês podem reparar que está chovendo bastante. Pronto, e olha só, a estação pronta, quase pronta, né, preparada pelo menos, mas ainda faltam muitos trilhos, ainda faltam, vamos dizer assim, estão começando a fazer a estação, mas já temos aí a estrutura, o teto da estação sendo montada, né. Então, vamos dar uma olhadinha, continuando aqui, nesse trecho, vamos ver como é que está aqui, ainda tudo ainda sendo preparado, né. Deixa eu tirar aqui a chuva, porque está chovendo em São Vicente. E a gente vai gravando esse vídeo, sem corte, sem nada, para vocês terem uma ideia. Aqui já não temos mais trilhos, vamos indo, vamos seguindo em frente. Aqui nesta parte do Itararé, em São Vicente, onde durante décadas passava, passava os trens da Estrada de Ferro Sorocabana. Então, aqui, olha, vamos dar uma olhada nessa parte aqui, que a gente tem uma noção do trilho da estação sendo construída. Então, vamos tirar aqui um pouquinho da chuva, e vamos ver o outro lado. Olha, aqui a gente não tem ainda trilhos. Os trilhos ainda não foram colocados. Agora, lá adiante, vamos andando aqui. Gravação em tempo real, para vocês terem uma ideia. Vamos ver aqui. Então, aqui, temos uma estação, que vai atender a população que mora nessa parte. Uma boa parte da população que, de repente, tem uma condução até a divisa de Santos com São Vicente. Temos essa estação, que vai atender a população. Então, obviamente, vai beneficiar todas as pessoas que moram aqui perto, né? Que é uma área que fica pertinho da praia do Itararé. Porém, tem uns prédios ali que, de certa forma, vamos dizer assim, separam, né? A praia daqui. Aqui mais obras. Olha, tem uma parte ali de concretamento, onde vão ser colocados os trilhos. Vamos continuar andando para lá. E vamos chegar aonde eu quero chegar, que é o túnel da antiga estrada de ferro Sorocabana, que vocês lembram que era um túnel que passava apenas uma linha de trem, né? Só passava apenas... Era uma via singela, né? E teve que ser duplicado, obviamente, por causa do VLT. E como o espaço não comportava duas linhas, eles tiveram que alargar o túnel e já está alargado. Aqui algumas máquinas. Preparando também a parte de escoamento hidráulico, que é importante, o pluvial, né? Ali. Aqui. Vamos chegando pertinho. Notem que aqui temos o morro, né? Ali, naquelas torres, pertinho dali é o morro da Asa Delta, onde as pessoas pulam. E Asa Delta, Paraglider e tudo mais. Aqui chegando pertinho do sopé do morro agora do José Menino. Vamos atravessar aqui. Um dia de chuva, de repente, aqui em São Vicente. Mas não tem problema, porque o objetivo era mesmo vir até aqui. Vamos ver se a gente consegue ver em alguma fresta. O túnel. Aqui um canteiro de obras. Não temos trilhos ainda. Mas logo, logo vamos preparar. Aqui. E finalmente, aqui, a gente vê o trilho. O túnel da estrada de ferro Sorocabana, antigo, que foi, de repente, ele foi alargado para caber o VLT. Um túnel histórico, né? De décadas. Que atendeu a ferrovia. E agora vai atender o VLT. Só que ele foi ampliado para poder passar os dois carros ao mesmo tempo do VLT, na ida e na volta. É isso aí, pessoal. Bom, falando sobre o VLT da Baixada Santista, neste dia 15 de novembro de 2014, como um registro histórico sobre o VLT. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Boa noite.